Seja bem-vindo, Deus, Deus poderoso e grandioso, seja bem-vindo, Pai, manifesta-se na tua presença aqui, precisamos, Pai, do teu poder, da tua grandiosidade, do teu amor, tocando as nossas vidas, Senhor. Eu quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor, eu quero ouvir vozes de anjos do céu, cantando a ti, aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, guia de mim, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Eu quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado, e haver ossos secos, cantando a ti, aleluia. Santo, 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 poderoso, o grande eu sou, guia de mim, não há outro, poderoso, o grande eu sou. O grande eu sou, o grande eu sou. 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 Aleluia. Santo, santo, poderoso, grande é o sol Que é querido, não há outro O poderoso, grande é o sol Aleluia, santo, poderoso O grande é o sol Que é digno, não há outro O poderoso, grande é o sol O 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 grande é o sol Aleluia, santo, poderoso O grande é o sol 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 E é que não me abraça o poderoso O grande eu sou O grande eu sou O grande eu sou O grande eu sou O que ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu quem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos O meu Jesus Que vivo está Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos O meu Jesus Que vivo está Eu sei Eu sei Eu sei E aí E aí